E aí pessoal, estamos no Adopt Me, o Adopt Me atualizou. Agora essa casinha aqui, que custa 2 mil bucks, eu comprei essa casinha, eu comprei alguns móveis dela também, alguns móveis veio e outros eu comprei. Eu gostei, o tamanho bonzinho, eu vou mobiliar, eu tenho várias casas para mobiliar, mas eu vou querer mobiliar essa, eu gostei dessa, achei o tamanho bom. Também gostei. Muito grande, né Clarinha? Não muito grande, não muito pequena. Sim. É, Clarinha está aqui do lado. Estou tomando... É, eu já fiz aqui, eu estou me arrumando para tomar aqui no meio. Peguei no frio, no banheiro, né? Eu estava me arrumando. Estava fazendo número 2, né Clarinha? Eu já fiz cocô. Já? Já. Mas pessoal, eu estou aqui, não é para mostrar a sua casa. Eu vou fazer um pet que custou robux, né? É um pet ultra raro. Eita, já tinha dado uma travadinha. Olha, 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 olha. Ai, caramba. O pet é um cavalo, eu vou fazer o neon. E cavalo o que? É uma cabra? Espero que não bugue aqui, que aqui já bugam. Bugam mesmo, rapaz. Olha. Passa um amo agora. E eu estou com o meu canguru aqui, que eu consegui outro canguru. Estou com dois. Canguru feio. Faz tempo que eu não uso ele. Ai não, trava não. Vai travar e ela vai aqui. Bora ver. Fala aí, não, atenção, que eu estou gravando. Estou gravando, né? Sim. Isso mesmo. Bora lá agora fazer o cavalo. Eu gosto sempre de colocar o... Esse daqui primeiro. O que monta. Vamos lá fazer. Eu já tive um cavalo neon, mas eu... Poxa. Uma menina entrou. Mas eu me desfiz. Vamos lá, vamos lá. Ele montava e voava. Esse só monta, mas depois eu estou até com a poção aqui, mas eu não vou colocar nele, não. A poção de voar. Vamos lá. Bora lá. Ihuuu. Mas está bonito, homem. Está bonito. Está bonito. Esses seis cabelos brancos. Esses seis cabelos brancos. Esses seis cabelos brancos. Bonitos. Gostei. Ele é muito bonito também. Bora lá. Gostou dele, né? Gostei. Gostei. A roupinha dele, né? Ih. Eu tenho que tirar algumas coisas aqui que não vai combinar. Gostei. Oh oh. Eu botei a vaca, foi. Não tomei. Cadê? Vaca? Não. É vaca de chocolate. Cadê o nome? Cavalo. Eu coloquei a roupa da vaca nele, ó. Gostei. Coitado. Pronto, tem coisas aqui que eu vou ter que tirar Que eu não vou usar nele Quando eu tenho um pet neon Eu não gosto de usar sapato Nem o boneco E atrapalha Cadê? Eu prefiro colocar algo que Não atrapalhe muito o neon O nome dele é Nescau 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 Eu gosto de usar Isso Aí, ó Que fofo Ué, foi para aquele lado Fofo? Que fofinho ele está Ó, que bonitinho Então, pessoal O vídeo foi esse Fui O que foi? Fui? Fui? Fui?